Foi difícil, porque a decisão foi só da minha parte. Quando eu tomei essa decisão, minha mãe me chamou, eu lembro disso bem, porque ela percebeu a mudança em mim, né? E ela disse assim, olha, se você for passar a ser crente, você pode me desconsiderar como sua mãe. É mesmo? Ela não aprovou. Não aprovou? Não aprovou. Puxa. Não aprovou. Eu disse pra ela assim, então a partir de hoje a senhora não é mais minha mãe. É mesmo? Porque a partir de hoje eu já sou um crente. Já entreguei a minha vida pra Jesus. Porque geralmente muitas pessoas passam por isso, né? A pessoa toma uma decisão e a família às vezes não aceita. Às vezes o marido, a mulher, o pai, a mãe. E a pessoa fica com muito receio. Fala, puxa, se eu passar a seguir esse caminho, a minha família vai ficar diferente comigo e tal. Mas é importante que a pessoa entenda que há um projeto de Deus nisso também. Sem dúvida. Pra que aconteça coisas grandes na família. E isso aconteceu na sua vida, pelo que eu percebi, né? Não, sem dúvida. Assim, foi uma batalha que precisou ser travada, né? Mas eu estava assim, bem tranquilo. Eu não tinha o apoio de ninguém. Nem da minha família, nem da minha mãe, nem da minha família em si, da minha esposa. Não tinha o apoio de ninguém. Mas eu estava determinado. Sim, pelo que eu percebi, determinado a seguir aquele caminho e ir em frente, né? Mas depois Jesus alcançou todo mundo. É lógico que a minha mãe, ela faleceu e ela faleceu sendo evangélica também. Ela aceitou Jesus também. Foi, ah, que bacana, que bom. É, alcançou a minha casa, alcançou todo mundo. E é dessa forma que ele faz, né? Através da vida de uma pessoa que se determina a entregar a ele, né? Ele acaba alcançando as familiares. Exatamente. Né?